O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, visitando áreas severamente afetadas pela calamidade climática que ao mês devasta a região. Em sua quarta visita ao estado após as enchentes, o presidente esteve em Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, na região do Vale do Itacoari. Nessas localidades, Lula dialogou com moradores e autoridades locais para entender as necessidades imediatas da população. O governo federal vai cuidar de fazer com que todas as pessoas que perderam a sua casa tenham sua casinha de volta para poder morar dignamente aqui no Rio Grande do Sul. Lula aproveitou a oportunidade para assinar uma série de medidas provisórias que visam implementar novas ações de socorro e recuperação dos municípios gaúchos. Uma das medidas permite o pagamento de um auxílio financeiro destinado à preservação de empregos ameaçados pela... A medida segura o pagamento de dois salários mínimos a 434 mil trabalhadores formais. A primeira parcela de 1.412 será liberada em julho.